O que é o Congresso? cujos temas são trazidos pelo anexo colaborador relacionados às pessoas de Pisciani é o deputado Jorge Pisciani e a pessoa, o empresário Jacob Barata Filhos Lúcio, conta para a gente a sua relação que pertinem aqui aos fatos ilícitos com relação a essas duas pessoas Bom, o empresário Jacob Barata eu nem conheço Mas o que você sabe dele? Qual a atividade dele profissional? Sei que a atividade dele profissional é no ramo do setor de transporte coletivo De ônibus Não é concessionária, né? É que tecnicamente ele tem uma concessão de linha de ônibus No estado do Rio de Janeiro Não sei se é só no estado do Rio de Janeiro Acho que ele tem mais estados Acho que ele é sócio do Francisco Feitosa no Ceará Acho que ele tem em outros estados Aí eu sei que ele é um dos maiores empresários desse ramo no Brasil Que o pai já atuava também nesse ramo Do deputado Jorge Pisciano Sei que ele é um dos membros mais antigos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Foi presidente da casa várias vezes Inclusive conheci ele em 2003 Apresentado pelo deputado Albano Reis Quando eu recebi o título de cidadão do Rio de Janeiro E a medalha Tiradentes Só um minutinho Quando eu recebi o título Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir